Beleza galera do canal, hoje o joguinho aqui é assim ó, joguinho da barrinha, barrinha curta, o campo que eu vim aqui já marquei meus meninos aqui ó, só o espaço da barrinha, os meninos aí no fundo jogando aí ó, vocês que curtem nossos vídeos aí ó, se inscreve no nosso canal aí, deixa o like aí, fortalece a gente aí. Uma galerinha aqui no fundo jogando aqui ó, já saiu alguns gols, beleza galera do canal, marcar o joguinho aqui ó, 3 para 3, barrinha, Lucas no gol, é o goleiro, goleiro zagueiro, a barrinha não pode ficar dentro da área. Aqui é assim ó, ficou dentro da barrinha, tirou a bola, considerado uma falta, a segunda é o pênalti. Vocês que seguem o nosso canal aí galera ó, fazendo um videozinho aí, jogo de barrinha aqui ó, no campo, inscreve no nosso canal aí, deixa o likezinho aí, para fortalecer a gente aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí . 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 da área é um pênalti duas duas é um pênalti avisa os caras aí eu já fiz os caras aí eu tô marcando aqui o 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 e aí A CIDADE NO BRASIL 8 MINUT A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Eu vou gravar, Rogério, os teus gols que tu tá perdendo, igual quando nós sai pra jogar fora. Esse aí eu gravei, viu? Não é barra grande não, pô. É barra pequena aí, ó. É treinamento aí pra quando for jogar fora. Fala o gol, Rogério Guedes. Ô, Rogério Guedes, fala o gol, pô. Ô, Rogério Guedes. Ô, Rogério Guedes, fala o gol, pô. Ô, Rogério Guedes, fala o gol, pô. Ô, Rogério Guedes, fala o gol, pô. Não sei, não. É, não deixou de gravar. Olha o teu irmão, será que ele vai dar um gol? Tá, poxa. E aí, Matheus, furado, hein? Vai sair no vídeo, depois tu vai ver. Aí tu comenta, né? Aí tu comenta e fala assim, ó, é meu irmão, mano, não joga assim igual a ele, não, né? Eu deixou. Deixou? Deixou? É meu irmão, e esse outro, vai deixar? Eita, Tiago, é roubou. Eita, Tiago, é meu irmão, não joga assim igual a ele, não joga assim igual a ele, não joga assim igual a ele, não joga assim igual a ele. Eita, Tiago, é meu irmão, não joga assim igual a ele, não joga assim igual a ele. Eita, Tiago, é meu irmão, não joga assim igual a ele, não joga assim igual a ele, não joga assim igual a ele. Azul? Senão some. Tem uma que é amarela, viu? Vamos lá. 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 Vamos lá.